Olá, sou Jeane Sacramento, sou estudante do curso de licenciatura em educação no campo, com ênfase em ciências agrárias, no campus de Amargosa. O meu trabalho tem como tema Escola das Águas, o trabalho como princípio educativo para pescadores e pescadoras artesanais da Bahia, sobre orientação do professor Flankley Carvalho. Para a introdução do meu trabalho, eu vou trazer um pouco sobre a Escola das Águas. A Escola das Águas foi criada a partir de um sonho de Dona Maria do Paraguaçu, uma mulher quilombola pescadora lá de São Francisco. A Escola das Águas foi criada em 11 de julho de 2010, e a partir daí o movimento de pescadores que fundou essa escola trouxe de início duas turmas de várias regiões da Bahia, do Reconcavo, da região metropolitana e entre outros. A Escola das Águas utiliza o método de pedagogia da alternância, no qual a gente trabalha com o tempo universidade, no qual os estudantes saem de suas comunidades, vem até a escola e depois o contempo comunidade, no qual os estudantes praticam o que aprendeu nas suas comunidades. O objetivo deste trabalho é da visibilidade à experiência da educação contextualizada, no qual a Escola das Águas traz. Vale aqui ressaltar que a escola formal não trata da realidade dos estudantes. Então, a Escola das Águas vem nesse objetivo de trazer a realidade de cada sujeito, seja ele do campo, seja ele quilombola, seja ele da pesca artesanal, seja ele de todas as comunidades tradicionais. A metodologia que eu utilizo no meu trabalho, em primeiro, é que parte desse artigo é escrita do meu TCC. São partes que trago do meu TCC falando sobre a Escola das Águas. Em outro momento, eu também trago documentos e textos que trazem internet e revista em relação à Escola das Águas. De antemão também, é importante trazer que, em outro momento, eu trago também partes do projeto político-pedagógico da Escola das Águas, tanto do ano da sua criação até o atual momento. Na minha pesquisa, eu trago alguns resultados referentes à Escola das Águas. A Escola das Águas é uma escola contextualizada, que ela traz muito a realidade de cada aluno, de cada sujeito que adentra nela. A Escola das Águas é uma escola que traz o objetivo de valorizar o pescador, a pescadora artesanal, o quilombola e outros sujeitos que nela adentram. Um outro resultado que trago referente à Escola das Águas é que, em 2015, a Escola das Águas foi um dos principais sujeitos que trouxe com que a juventude criasse a articulação pesqueira. Então, a Escola das Águas, ela garante isso também. E um outro é que a Escola das Águas, ela garante a permanência e também a entrada de mais de 70 estudantes de várias regiões dentro da universidade. Estudantes esses que estão dentro do movimento e que fazem parte da luta de comunidades tradicionais. Para concluir o meu trabalho, a Escola das Águas, ela vem se fortalecendo e se destacando pelas diversas ações e atividades que ela vem sendo desenvolvida. O processo de organização dos estudantes, do movimento dentro da comunidade, o fortalecimento na comunidade, porque a Escola das Águas, ela faça com que, principalmente, a juventude, ela venha fortalecer cada vez mais a comunidade e diversas atividades que trazem dentro da comunidade para esse fortalecimento. E, para finalizar, aqui é uma das referências que eu trago e utilizo no meu trabalho. Muito obrigada. Obrigada.